Globo Esporte de volta e se liga que vai estourar um cano de fofura aqui no GR. Brilha Caetano de Albuquerque e Maranhão. Uma semana de vida e cheio de pose. Caetano tá bem na foto. Deixou o papai e mamãe babando. E esses dois aí estão acostumados a fortes emoções. Joana Maranhão, a nadadora brasileira com o melhor resultado de uma Olimpíada. O quinto lugar nos 400 metros medley em Atenas 2004. Melhor tempo numa final olímpica e a única que conseguiu disputar quatro edições dos Jogos Olímpicos. No judô, Luciano Correia também participou dos Jogos Olímpicos e foi campeão mundial. Agora são só os pais de Caetano. E desde que chegou ao mundo na semana passada, Caetano tá no foco da Andréa. Ela fotografou o parto. Registros que emocionam. Agora, um ensaio super produzido. Fofura é o mínimo que a gente pode dizer. Cada pose, olha essa carinha, gente. Na piscina para homenagear mamãe. E com o kimono igual do papai. Já nasceu faixa preta, pode isso, Luciano? Tá lindo, né? Muito feliz. Nossa, medalha olímpica aí, o Caetano. Eu não sei se ele vai ser judó, eu não sei se ele vai ser nadador, ele vai ser o que ele quiser. Agora que ele é a criança mais linda do mundo, eu afirmo com convicção. Depois da chegada de Caetano, Luciano e Joana estão mais juntos que nunca. É que ele morava em Belo Horizonte por causa do trabalho. E Joana, também por causa do trabalho, vive no Recife. Mas isso é passado. Finalmente não vai mais ficar um morando em uma cidade e outro na outra. Acabou isso. O Caetano vem para resolver essa distância. O momento muito esperado nessa sessão de fotos é o que Caetano usa uma camisa de um time de futebol. Momento tenso, inclusive. A Joana torce pelo esporte, o Luciano torce pelo Flamengo. E aí, qual é a camisa que ele vai vestir? Então, não trouxemos nenhuma. Você disse que ia trazer, Joana. Eu ia trazer a do esporte. Cadê a camisa do esporte? Ainda bem que ela esqueceu. Esqueceu ou alguém atrapalhou? Joana, você guardou? Eu estou fazendo de tudo para que o menino seja flamenguista. Ontem a roupinha já até postei no meu Instagram. Quarta-feira que vem nós vamos assistir jogo junto, a Libertadores. Quem dá mamar sou eu, gente. Quem manda sou eu, não tem essa. Chegar em casa, a gente coloca a camisa, já coloca, né, filho? Coloca nas redes sociais para todo mundo entender que ele está usando a camisa do verdadeiro campeão de 87. E aí, essa briga é eterna, hein? E aí, isso vai render muito. O Luciano até postou uma foto do filho com a camisa do Flamengo. Será que vai ganhar essa? Bem, olha a cara do Caetano. Está super preocupado. Aliás, como é que pode ficar tão relaxado no ensaio, hein? O som da sala reproduz o barulhinho que o bebê ouve quando está no útero. Tem o som. Tem o som do útero. Tem a temperatura. A temperatura. Que é bem quentinho aqui, né? Tem que deixar. A gente fala que vai tentar colocar o bebê como se estivesse lá dentro da barriguinha. Então, lá é quente. Pula ele, às vezes, para ele ficar mais calminho também. Deixa ele bem presinho, os bracinhos, as pernas presinhas. Pena que não é sempre tão quietinho assim, né? Se fosse assim à noite. Um novo amor. Um novo mundo. Caetano já ensinou tanto para os pais. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para a Joana mais jovem, era tipo quando aquela Joana estava chorando demais, porque eu não conseguia abaixar o tempo de 4 centímetros, tanto que esse era o maior de problemas, eu podia chegar para ela e mostrar que existem outras coisas na vida, que ela ficasse um pouco mais tranquila, sabe? E ele vem para mostrar isso para a gente. Sempre pensando lá, a questão dos Jogos Olímpicos, de medalhas, e quando a gente perdia, a gente tinha derrotas, mas nós dois ficavam mal, tristes, chateados. Se a gente soubesse daquilo, né, hoje, a gente encararia de outra forma. E assim nasceu um pai e uma mãe. Eles são de primeira viagem. E essa é a melhor que eles poderiam embarcar. Imagina quando esse menino sorrir para a gente pela primeira viagem. Eu desço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto